Eu tenho um majeado e trabalho de empreendedores fortes há 10 anos. Foi convidado em federais de equipe, pilotivo e gerente. E há 29 anos foi vendedor. Há um ano que faz parte da gerência da humanidade. Lá pode ser financiado nas áreas de vendas e fazer muitas amizades. E como se tem, troca um ano de longa data. Amo o que faz, nos faz, com muita antigação e amor aos nossos. Agradecimentos a todos. 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 Agradecimentos a todos.